Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo um macarrão com sardinha e extrato de tomate, tá? Vou tentar ser rápida porque a bateria já tá acabando de sofrer. A água já tá fervendo, vou colocar um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. Eu gosto de receitas assim, bem complexas, bem difíceis e mirabolantes, como vocês viram, só que não. Vou colocar um pouquinho de sal. Comida de quem mora sozinha, né Moises? Mais prático que isso impossível. Vou colocar o macarrão, esse é um restinho que eu tinha feito, que sobrou. Eu gosto de macarrão nas paredes. Eu sou muito fã de macarrão para tudo. Eu vou colocar um pouco desse daqui. Aí esse macarrão do jantar eu vou fazer uma mistinha extra manhã. Eu vou colocar um pouco bem prático e sempre para escura, tá bom? Vou dar uma mexidinha para não ficar grudada no outro, né? Um pouco, ficou muito distante, né? E aí enquanto vai fervendo aqui o macarrão, vou cortando a cebola. Aqui é essa cebola grande. Gente, o segredo de armazenar a cebola, deixe sempre no insufilme, tá? Ela não estraga e fica bastante tempo na geladeira. Tá bom. Eu gosto de força boa. Faz tempo que eu não faço receita aqui no canal, né gente? Vou dar minhas receitas que é tudo muito fácil. Não tem muita... muito segredo, né gente? Paticidade é tudo, né moças? Vou cortar. Abaixa e corta bem fadinho, bem bonitinho, né? A gente vai dar um pouquinho antes de deixar reserva, né? E qual aqueles comentários? Que macarrão vocês gostam? Macarrão parafuso? Macarrão parafuso? Macarrão parafuso? Macarrão parafuso? Macarrão parafuso? Tá? Eu prefiro esse... Paguete. E por que? Outro parafuso eu não gosto. Eu sinto que ele não pega a coisa, sei lá. Ou pode ser só coisa da minha cabeça mesmo. E é sério, gente. Esse macarrão parafusardinha é maravilhoso. É rápido. É fácil. E é diferente, sabe? É todo mundo que faz. Dá um diferenciado do arroz e feijão. E eu como muito, né? É bastante. Se bem que... Outra coisa eu como, né? Uma pessoa que gosta com esse aqui. Eu espero que o lado da feriã não fique correto, sei lá. Enquanto vai ferver ainda, a gente mexe mais um pouco para que fosse o último. Aqui. Olha, gruda um pouco. Uma leitura falou para mim fazer mais vídeos de receita para ela fazer. É simples, é gostosinho. É bem difícil fazer. Às vezes você chega de difícil, cansado. Você quer comer uma coisa diferente também, né? Amores, aí quando for fritar, quando o macarrão estiver pronto é só escaldar ele. Escaldar não, é escorrer ele. Aí eu ponho na panela um pouquinho de manteiga, um pouquinho de sal e a cebola. A cebola ficou bem picadinha. Aí eu coloco a cebola, aí depois eu mexo bem, coloco a sardinha e depois o molho. Tá pronto. Agora eu vou esperar aqui ferver. Ferver não, tá pronto o molhinho, né? Porque ele não pode deixar ele durinho. Enquanto isso eu vou fazer um suco bem difícil de fazer. Eu vou fazer esse de laranja e mamãe. Vou pegar aqui, tirar aqui a jarra. Vou pegar aqui a jarra. Vou pegar aqui a jarra. Vou pegar aqui a jarra. Vou colocar muito água que vai ficar muito aguada. Eu vou enxergar rápido porque, sem vocês, mas eu vou dar agonha quando eu bolo a geladeira e tenho que tirar com a garrafa. Eu não coloco açúcar, tá? Eu já acho esse Fózinho doce demais Esse é o fózinho mesmo Fó, meninas Fó, meninas Eu vou pôr ali no meu imóvelzinho Que eu já vou mostrar pra vocês quando estiver pronto Aí eu gosto de já ir organizando as coisas, sabe? Eu vou fazendo e já vou organizando Pra não ficar babando Isso aí eu vou ter que ir De qualquer jeito eu vou ter que arrumar, né? Porque ele está sozinho Aí eu vou guardando as coisas Assim que finalizar já está tudo No lugar Olha isso É bem prático Eu vou agir quando acorda, amanhã E vamos agir já Não vem de boa Deixa eu ficar sardinha Vou dar só uma sardinha, tá? Deixa aqui separadinha Deixa eu ficar sardinha Deixa eu fazer isso Vamos ligar Uma outra Deixa eu ficar sardinha Conferindo se eu já tomou ali um pouco de sardinha Tá bom? Deixa eu aumentar A água vai ficar bem branquinha Tem muita sujeira, né? Não parece Parece aquela água do arroz Aí eu tenho um misturador de macarrão Isso aqui Eu já deixo na pia Aí ele fica assim, ó A água é bem branquinha Tem que esperar ele ficar bem amarelinho e soltinho Aí o segredo Eu sempre pego um Com um garfinho Aperto Se tiver durinho ainda não tá bom Se ele tiver molinho aí já dá pra escorrer ali no escorredor Tá bom? Aí agora eu vou ligar aqui o fogo O macarrão já lavei, tá aqui Direitinho Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o óleo Aí eu coloco um pouquinho, tá, gente? Eu não coloco muito, não Porque já tem o óleo da sardinha Aí eu coloco a sardinha Com o óleo da sardinha mesmo Pra pegar um pouco mais do gosto E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu vou mexendo Eu vou desfazendo, né, sortinho E aí E aí E aí E aí Eu quero um pouquinho também Eu vou mexer Eu vou mexer Vou mexer Vou mexer Vou mexer um pouco Seja E aí Só por cima mesmo E aí Só um pouquinho mesmo Tem que deixar dourar bem Depois só vem com o molho Com o macarrão E aí E aí O churinho com gostoso E aí E aí E aí E aí É assim Mas fica uma delícia Aí eu venho com Muro de tomate E eu coloco aqui. Ó, o molhinho fica assim. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar eu colocando o macarrão. Eu vou virar a câmera pra mostrar o macarrão. Eu vou virar a câmera pra mostrar o macarrão. Eu vou virar a câmera pra mostrar o macarrão. Eu vou virar a câmera pra mostrar o macarrão. Eu vou virar a câmera pra mostrar o macarrão. Vou pegar o pegador. Vou mostrar pra vocês. Vamos. Vamos. E essa vai ser a minha jantinha. E assim ficou a minha jantinha. O meu suquinho. Aí eu coloco isso daqui pra não estragar o móvel, né? Eu tô usando minha penteadeira como escrivaninha e como mesa de jantar também. Praticidade, né, moço? Vamos ver como ficou. Hum. Hum. Uma delícia. É sério, gente. Faça isso na casa de vocês. É muito, muito, muito gostoso. Aqui é o meu suquinho também. E é isso. Essa é a comida de quem mora sozinho. Ou de quem tem a casa cheia de gente. Às vezes chega cansado de ser visto. E não é todo dia que tá com coragem de fazer um arroz e um feijão. Mas isso pode dar um descontraído. Fica uma delícia. Aí pra mim que mora sozinho, eu faço essa quantidade. Dá pra mim jantar. Levo com a marmita no outro dia. Janto também. Enfim, é uma comida diferente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like pra saber se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? E se inscreve aqui no canal pra aumentar a nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.